Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de Ares, tomara que vocês estejam bem. Se você não me conhece ainda, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem só o Lua, Ascendente, Júpiter ou a Vênus no signo de Ares. É uma leitura temporal, passa a valer a partir do momento que você chegou aqui nessa leitura. Também é coletiva e geral, que cai na mesa que eu vou estar passando para vocês e não vai ressoar com todo mundo. Por isso eu peço que você pegue apenas aquilo que for para você e o restante te liberta para o universo. Caso você esteja lidando com alguém desse signo, fique à vontade para inverter os papéis, pois a leitura pode sim estar espelhada. Signo de Ares para leituras particulares, eu vou deixar as informações aqui na descrição desse vídeo. Vou iniciar a leitura de vocês com o Baralho Cigano e em seguida nós vamos para o Tarot. lembrando aqui uma frase do Buda Sakyamuni que fala assim, Aquele que protege sua mente da cobiça, da ira, desfruta da verdadeira e duradoura paz. Aquele que protege sua mente da cobiça e da ira, desfruta da verdadeira paz. Gratidão universo. O que vem para o signo de Ares? Por favor. Quais as energias? A carta dos pássaros. A carta da foice. A carta da cruz. E a carta do coração. Signo de Ares. Eu estou vendo aqui uma energia para vocês na área amorosa. Só que assim, vocês estão passando por um momento, né? De um... É como se estivesse acontecendo uma limpeza na sua vida, né? Uma limpeza energética, né? Um cortes que são necessários, tá? Eu entendo que a partir desses cortes que são feitos... Aqui eu não sinto que seja um corte... A carta da foice, né? Ela vem falando da separação do joio e do trigo, né? Então, eu vejo aqui que existe uma vitória após um distanciamento entre você e alguém, tá? E após esse rompimento, vocês... É como se vocês colocassem as coisas em pratos limpos. É como se vocês tivessem algum tipo de conversa onde algumas arestas serão aparadas. Então, a maioria do coletivo que está aqui conectado comigo é uma questão que envolve um afastamento da pessoa amada, né? Então, se não for pra você, liberta, tá? Está aguardando... Pra quem está aguardando essa conexão, essa reconexão, tá? Mas eu vejo uma situação bem delicada, onde houve aqui mágoas, onde houve feridas, né? Dentro desse afastamento, coisas que foram feitas, coisas que foram ditas, né? Mas a reaproximação é esperada. Só que não é aquele tipo de reaproximação, onde vai ser simplesmente se aproximar e ter aquela tendência a fingir que nada aconteceu. Não. Vai haver aqui uma conversa muito franca, tá? Uma conversa muito clara, onde haverá uma separação aqui simbólica, né? Do joio do trigo, onde haverão cortes necessários. E o que que acontece? É o momento onde vocês vão falar aquilo que não te agrada, aquilo que te agrada. E vai ser recíproco. A pessoa também vai estar falando pra vocês o que que está acontecendo, né? Pra que haja aí um renovo dessa energia de vocês. Porque aqui tá marcando que essa conversa vai trazer um sentimento de libertação, entende? Então é uma conversa muito importante pra aparar as arestas, para trazer libertação ao relacionamento e assim tornar possível uma reconexão pra quem deseja, né? Aqui eu vejo que tem amor, aqui eu vejo que tem sentimento e que realmente talvez só faltasse aí uma conversa franca, né? Porque existe aquele tipo de relacionamento e eu tô sentindo que é essa energia aqui onde a gente quer se moldar ao outro, né? Nem uma questão de imposição do outro, né? Mas muitas vezes as pessoas até por não terem ali muita segurança da sua própria identidade pelo medo da rejeição, você acaba se deixando moldar pelo outro e aí acaba se tornando a situação sufocante, né? Então nada melhor do que você estar à vontade pra ser quem você é e também aceitar a pessoa amada do jeito que ela é e isso que nós chamamos de amor incondicional, né? Então, o que eu entendo? Vai ficar bem claro o que é que você é, quem você é, o que é que você gosta de fazer quais são os seus limites, né? Onde estão ali as fronteiras, o que é que não pode ser ultrapassado na sua individualidade porque um relacionamento também não vai te tirar a individualidade, né? A individualidade, ela é necessária ela é necessária para o bem de cada ser humano, né? Pra que você justamente consiga se formatar pra que você consiga entrar em conexão consigo mesmo tirar suas próprias conclusões sobre as coisas não está sendo o tempo inteiro influenciado por seja lá quem for, inclusive, a pessoa amada, ok? Siga no diário, vamos ver com o tarô mais detalhes sobre essa situação, tá bom? Mas essas são as primeiras impressões, tá? Eu vou aproveitar pra convidar vocês a se inscreverem aqui no canal peço que vocês curtam, comentem e compartilhem pra que a gente possa crescer, tá? Agradecer pelo engajamento aí lembrando que eu estou postando os vídeos por ordem de engajamento na semana passada vocês foram o terceiro signo a mais interagir aqui então, se quiserem manter o posicionamento e até agradeço porque a egrégora do signo diário está aumentando aqui eba, né? Ainda não temos uma egrégora muito firme e eu conto com o crescimento de vocês aqui no canal Temos uma meta dos 15 mil inscritos pra bater e eu conto com vocês Gratidão infinita Por favor, universo Tarô para o signo de Ares Que conversa é essa? Seio de paus O carro É como se fosse alguém reconhecendo algo que foi feito Mais uma energia A rainha de ouros Mais uma energia, por favor O rei de paus O fundo do deck é a força Que é uma carta que fala sobre adequação É uma carta que fala sobre resiliência, né? É uma carta também que lembra muito essa questão dos opostos que se atraem, né? Porque aqui A força, ela nunca é uma força bruta, propriamente dita Ela é uma força que vem de dentro Ela é uma capacidade de se comunicar, né? Tanto que a dama doma um leão Então, assim, eu entendo E vocês, inclusive, podem estar lidando com alguém do signo de leão, tá? Que tá aqui também bem forte essa energia Eu sinto que é, assim, uma questão de reconciliação Alguém vai aqui tomar uma atitude Pode essa atitude vir de vocês Porque tem alguém que tá mais ancorado, ancorada, tá? Temos uma rainha de ouros Independente de ser homem, mulher O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo Então, assim, nós não estamos falando de gênero Estamos falando de energia Tem uma energia feminina, tá? Que é mais ancorada Que é mais alguém que pode estar numa possível espera de vocês, tá? Ou vocês podem ter essa energia dos signos de terra forte no mapa de vocês Todo virgem capricórnio Aguardando Fiquem à vontade pra inverter a leitura E alguém toma uma atitude aqui, né? Pessoa com a energia masculina Mais ativa E outra coisa A energia de um rei de paus É muito Essa coisa de querer resolver as coisas, né? Que tem aquela energia de fogo Tem a energia de ser uma pessoa que é prática Que quer resolver as coisas de uma forma mais tranquila Né? Então, assim Eu entendo que existe aqui Um reconhecimento por algo que foi feito Se tem alguma coisa Que te magoou Se a pessoa te magoou de algum modo Ou pode ser vocês também, né? Eu vejo pedido de desculpa Eu vejo que existe aqui uma determinação Pra que isso aconteça, né? Esse afastamento pode já estar aí durando um bom período Mas A força principal que é o desejo A carta do carro já está aqui na mesa E alguém vai manifestar Essa necessidade interior De aí tentar Conversar, se reconectar com vocês Tá? Eu vejo também que essa pessoa Ela enxerga em vocês um grande valor E talvez a distância tenha feito Surgir essa visão Essa visão De te valorizar mais Entende? Vamos lá pra mais energias Clarificando o seis de paus O cinco de paus A carta do carro O seis de Pentáculos Tem aqui É um sentimento muito recíproco É alguém que quer ter uma troca justa com vocês Esse reconhecimento pode ser de um mal entendido De um conflito Uma briga Um atrito Até mesmo pode ter um envolvimento de outras pessoas Pode ser uma situação que envolva fofoca Tá? Ou conflito de uma forma geral Muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa A carta dos pássaros está aqui Os pássaros muitas vezes representam conversas Pessoas conversando E aqui Eu falei lá no início pra vocês Que existe uma nova conversa Que vai acontecer Pra parar as arestas Talvez Tenha tido uma conversa Que ficou muito mal entendida Um não passou O que Deveria ter passado pro outro O outro entendeu errado Talvez seja bem recíproco Eu sinto a energia de pessoas Que podem estar iniciando O relacionamento ainda Talvez estejam em conflito Com suas próprias emoções Eu vejo a energia de ambos Em conflito com as suas próprias emoções E ainda não se sintam à vontade Um com o outro Pra falar tudo, né? Pra falar tudo Sobre quem são O que gostam O que não gostam O que é permitido O que não é Pra que se entre aí no consenso, tá? Então é como se um tivesse vergonha do outro Enfim Nítido assim De um casal que está iniciando Tá começando a se conhecer E aqui pode ter tido algum mal entendido Inclusive pode ter sido Algum tipo de fofoca Outras pessoas envolvidas Então assim A deco é o seu momento Tá? Cinco de copas Se você foi injustiçado Injustiçada Tá? Essa conversa Que vem pra parar as arestas É um pedido de desculpa Tá? Ó A rainha de copas Vem pedir pra você Né? Eu vejo aqui um coletivo que deseja Essa reconexão Então É abrir seu coração É um momento pra abrir seu coração É um momento pra Falar o que que tá sentindo Porque pode ser que essa relação Dê muito certo A carta do sol Vem aqui pra trazer resoluções Pra fazer com que as coisas melhorem Né? E assim Tem um pedido de desculpa Porque essa pessoa realmente Eu vejo aqui Reciprocidade de sentimentos É alguém que gosta de você Mas pode ter se expressado mal Né? Pode ter aí falado alguma coisa Que não devia Ou Tem gente que não consegue Expressar direito ali O sentimento Né? Pode ser que essa pessoa Tenha se sentido cobrada De alguma forma Enfim Né? Aqui eu vejo vocês tendo Uma maior intimidade A partir de uma conversa Se sentindo mais à vontade Um com o outro Seja de ouros E eu vejo uma conversa assim Bem decisiva Bem útil Tá? Pra trazer resolução Cinco de copas Tem um arrependimento aqui E a pessoa vai pedir desculpa Por algo que fez Tá bom? Signo de Ares Eu só posso ir até aqui Né? Se você desejar uma leitura Completa comigo A... Os... O número, né? O link vai estar aqui na descrição Vou passar pra vocês os signos Que estão presentes aqui na leitura Que são os signos de Terra Touro, Virgem e Capricórnio Temos a vibração do signo de Câncer É... O signo de Leão Muito forte E também Ares Que é a energia de vocês E o signo de Sagittário Ok? É isso que eu tenho pra vocês No dia de hoje Fiquem todos na paz E até a próxima leitura Gratidão É isso que eu tenho pra vocês Então... É isso que eu tenho pra vocês